A Embraer S, A e a L3 Reres Technologies anunciaram hoje uma parceria para o desenvolvimento do Edil Tanker, uma opção de reabastecimento aéreo tático ágil para atender as diretrizes operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, e aos requisitos da Força Conjunta, especialmente para ambientes sob disputa. As empresas assinaram um acordo para expandir as capacidades de reabastecimento do jato tático KC-390 Millennium, da Embraer. Os aprimoramentos incluem a integração de um sistema de reabastecimento conhecido como Flying Boom, além de sistemas de missão, para permitir localização distribuída e apoio a operações em áreas sob disputa, bem como comunicação resiliente atendendo aos requisitos JADC-2, Comando e Controle Conjunto para Todos os Domínios, na tradução do inglês. Os estrategistas da Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceram que a realização da visão de emprego ágil em combate, Agile Combat Employment, exigirá plataformas de reabastecimento otimizadas para apoiar uma abordagem desagregada de domínio aéreo em ambiente sob disputa, disse Christopher I, Kubazic, presidente e CEO da L3 Reres. A colaboração com a Embraer para desenvolver e integrar novas capacidades à aeronave multimissão KC-390 fornece uma solução econômica e de rápida implementação, que incorpora nossa reconhecida abordagem disruptiva. Os aprimoramentos complementaram as atuais capacidades de reabastecimento da aeronave, que incluem o sistema do tipo, sonda e cesto, de velocidade variável, a habilidade de receber combustível em voo, além de decolagem e pouso em pistas curtas e não preparadas, permitindo uma maior cobertura da área de missão. Continuamos buscando parcerias significativas e estratégicas que gerem novos desenvolvimentos e ampliem o alcance de mercado do KC-390 Millennium, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer. Nossa aeronave está chamando a atenção das forças aéreas em todo o mundo, e estamos particularmente entusiasmados com esta oportunidade de combinar a plataforma e os sistemas de última geração da Embraer com as soluções de missão da L3 Reres para atender as diretrizes operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos. As diretrizes operacionais da USAF são um mapa de referência para se desenvolver com sucesso as novas tecnologias, doutrinas e culturas que as forças aérea e espacial devem possuir para deter e, se necessário, derrotar adversários atuais e futuros. O KC-390 Millennium é veloz, versátil e pode ser rapidamente reconfigurado para executar uma série de missões com alto índice de confiabilidade. Ao combinar a experiência da L3 Reres em integrar sistemas de missão com a avançada plataforma Embraer KC-390 Millennium, ambas as empresas estão preparadas para fornecer a próxima geração de aeronaves de reabastecimento ao Departamento de Defesa do Zewa e a USAF. Para atender aos requisitos da legislação dos Estados Unidos, by American Act, as partes estão estudando a produção do programa Edutanker, com montagem final nos Estados Unidos, seguida de modernização e preparação para a missão no Centro de Modificação da L3 Reres em Mácu, no Texas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade.